Equipamentos, cães farejadores, policiais, bombeiros atuando na terra, no ar e na água. Todos já estão a postos para reforçar a segurança nos quatro cantos de Goiás neste carnaval. Principalmente nas cidades onde nós teremos a maior concentração dos eventos de carnaval. Para poder ali orientar as pessoas, também nas rodovias, orientar as pessoas dos locais para que não excedam. E para que realmente possam ali curtir o carnaval, mas respeitando todos os outros que estão ali naquele momento também de diversão. A cerimônia de lançamento da Operação Carnaval 2024 da Secretaria de Segurança Pública de Goiás contou com a presença da Polícia Federal, que também reforçou o efetivo. Aqui nós temos uma polícia ostensiva, uma polícia preventiva e uma polícia investigativa para pronto emprego. Para que, havendo algum excesso, algum crime, seja combatido tanto pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal, a depender das atribuições de cada uma. E até com essa ponta internacional que é a atribuição da Polícia Federal. No corpo de bombeiros serão disponibilizados mais de 300 militares, 34 mergulhadores, 84 viaturas, 23 embarcações e um helicóptero. Em todos os municípios goianos, onde serão as festividades do carnaval, onde terão turista, o bombeiro estará presente para fazer a prevenção contra incêndios, a prevenção de acidentes, também a questão dos guarda-vida nos locais onde tem áreas de banhista e também a parte de mergulho e de busca de pessoas desaparecidas. O Corpo de Bombeiros também montou 40 pontos estratégicos nas principais cidades turísticas de Goiás, que devem receber o maior fluxo de fulhões neste carnaval. Entre elas, Caldas Novas, Aruanã, São Simão, Goianésia e Três Ranchos. O foco principal é evitar afogamentos. O turista, ele pode se divertir tranquilamente, mas que ele use nas áreas de banho, colete salva-vidas, que cuide das crianças, que tenha atenção, principalmente os pais ou responsáveis pelas crianças, que ao ingerir bebida alcoólica, não entrem em água. A polícia militar estará nas ruas com as equipes ostensivas e especializadas. A polícia civil vai reforçar o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão, além da concentração na solução de inquéritos em crimes prioritários. A operação conta ainda com os trabalhos das polícias penal e técnico-científica. Nós estamos deslocando tropas de unidades especializadas de todas as forças, mas os novos policiais civis que acabaram de ser nomeados para o interior do estado. É um planejamento muito grande que foi feito de forma estratégica para que a gente possa levar para as principais cidades turísticas do interior a presença das forças de segurança pública do estado de Goiás. As ações integradas de segurança estarão também nas rodovias federais, que cortam o estado de Goiás. É um feriado em que, tradicionalmente, o fluxo de veículos praticamente dobra nas rodovias. Então a gente pede para que o motorista viaje com tranquilidade, com paciência, respeitando a legislação de trânsito, respeitando ali todo o fluxo, as normas de trânsito e muito cuidado com os itens obrigatórios do seu veículo. Durante o trabalho, com foco na proteção das mulheres, serão distribuídos panfletos como esse, com informações completas sobre como fazer as denúncias e como baixar o aplicativo Mulher Segura, disponível nas lojas de aplicativo de graça para todas as mulheres. No momento que ela acessa aquele aplicativo ali, rapidamente a nossa polícia chega. Seja ela dentro do ônibus, seja ela no carnaval, seja ela em qualquer local que ela esteja no meio da rua, ela imediatamente terá a presença da nossa polícia. Todos os nossos policiais estão autorizados a agir imediatamente. O aplicativo, ele garante uma pronta efetividade no seguinte sentido, dela não ter que ir a uma delegacia, mas dela receber a polícia militar imediatamente onde ela estiver. Com a segurança garantida, os foliões poderão se divertir e movimentar o turismo e a economia das cidades. Seguramente nós temos aí mais de 20, 30 cidades que vão movimentar a economia dos locais, gerando muito emprego, distribuindo riqueza. E com esse elemento da segurança pública, a gente consolida Goiás também como uma grande opção de carnaval. E com esse elemento da segurança pública, a gente consolida Goiás também como uma grande opção de carnaval.